Muito boas noites, meus senhores e meus senhores. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer. Depois do espetáculo que nos foi presenteado, nós, a Associação Orgológica Valgrado, queremos agradecer em primeiro lugar. Não conheço todas as pessoas como o Sr. Presidente mencionou, mas algumas que tenho em memória, queria agradecer, pelo menos algumas entidades, ao Glória Futebol Clube, ao Grupo Cantares de Amigos, ao Sr. Presidente de Ajuda de Freguesia, ao Núcleo da Associação Orgológica Valgarve, que tem núcleo de freguesia aqui em Vila Real de Santo António, tem sido estupendo, e, do modo geral, a todo o público que ao estar presente manifestou a sua solidariedade por esta casa. depois do espetáculo, eu peço desculpa de não conhecer as pessoas todas, mas, do modo geral, aceitem a minha gratidão, a gratidão da Associação Orgológica, para todos os que não conheço, porque estão todos envolvados neste agradecimento. O espetáculo foi uma maravilha. A doutora Dália, quando, há uns quatro meses, ou cinco meses, ou seis meses, tinha falado na questão de, eventualmente, se puder fazer aqui o espetáculo, a doutora Dália disse que, se o Grupo Cantares de Amigos quisesse colaborar e entrar, era um grupo que mobilizaria muita gente. Eu nem vale a pena pensar porquê, depois de vermos o espetáculo, já sabemos porquê é que isto acontece. Agora, apenas uma questão de graça, a meio de quando estava a mudar o cenário da primeira parte, estava até com medo que acabasse o espetáculo, quando, salvo ver a D. Maria José, disse que os homens são, como é que é, são um diabo, são um diabo. Estava com pena, estava com medo que a assistência pudesse reagir, porque, efetivamente, é tratar-nos muito mal. E agora, um pouco mais a sério, há aqui um ponto que me toca profundamente. A intenção com que este espetáculo foi produzido. Vocês sabem que há aqui a intenção de ajudar a Associação Oncológica do Algarve, para que a Associação Oncológica do Algarve possa ter disponibilidade financeira para implementar no Algarve uma unidade de radioterapia, que ainda hoje eu não justifico, porque razão é que já não existe. não vale a pena falar nisso, mas a intenção de fazerem bem, de fazerem por outra, algo da qual não pensam receber nenhuma recompensa é, para mim, muito gratificante. E, em nome da Associação Oncológica do Algarve, a única coisa que vos posso dizer é que a Associação Oncológica do Algarve tudo fará a retribuir, conseguindo implementar no Algarve uma unidade de radioterapia. Isto é a promessa que fica no tempo. Foi entregar um... Cantar todos, com muita alegria. Está para irmos agora, já rápido. A Associação Oncolica do Algarve. Amém. 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 Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que ter o bar... Eu tenho que ter o bar. Eu tenho que ter o bar. Deixa de estar que a gente se encarrega disso, não é? Ó Luís, a gente se encarrega depois de arranjar a fotografia para a Dona Júlia levar após para a Alemanha. Sim, quer a fotografia a mostrar, a entrega. A fotografia...